Queremos agradecer nesta tarde do JMV Notícias a grande audiência dos nossos internautas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Olha, foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, lá em Florianópolis, o projeto de lei que cria a região metropolitana do Alto Vale do Itajaí. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador do Estado, que deve ocorrer até o final deste ano. E vamos falar das alterações que vão acontecer no trânsito aqui de Timbó. Fabiano Adriano, diretor do Demotran, fala das mudanças, então, que devem acontecer logo, logo, em nosso município. O município de Timbó, através da Secretaria de Planejamento e Prefeitura, está realizando um novo projeto para o trânsito no centro da cidade. Quem vai falar sobre o assunto é o diretor do Demotran de Timbó, Fabiano Adriano. Fabiano, que projeto é esse que está sendo desenvolvido pela Prefeitura? Bom, Evandro, há algum tempo nós estamos estudando, tabulando os dados estatísticos em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros. E, em cima desses dados, nós estamos fundamentando uma proposta para um novo sistema viário. Então, seria um conjunto de ações que o município vai desencadear, que a Secretaria de Planejamento está estudando para levar à comunidade. E esse projeto, ele passa por uma reformulação aqui no centro, né, Fabiano? O que está previsto? O que a gente pôde diagnosticar, principalmente a rota de caminhões, Evandro. Hoje, o nosso município, os caminhões, eles circulam nas principais vias aqui no município, na área central, prejudicando a questão da fluidez. E, consequentemente, nos dados que nós recebemos por parte da Polícia Militar, o bairro que mais ocorre acidentes de trânsito, ocorrências de trânsito, é o nosso centro. Então, necessitando uma intervenção imediata nossa aqui da administração municipal. Parece que nesse projeto está previsto, além de uma mudança no traçado, com a construção de uma nova rodovia, uma nova rua no centro, também uma ponte, né? Sim, sim. Com a construção de uma nova ponte aqui sobre o Rio Benedito, interligando a Rua 7 de Setembro com a Getúlio Vargas, ali saindo aqui nas proximidades do Parque Hotel Timbó. Consequentemente, definindo a rota de caminhões, que passaria a ter acesso agora ali pelo cruzamento, ali pelo semáforo da Rua Japão, sentido Oscar Pisque. Lá nas proximidades da Unimed, nós teríamos uma proposta de uma rotatória, fazendo a interligação ali com a Pomeranos, até as proximidades lá do posto Alexandre, onde novamente ali ligaria com a Fritz Lourdes, dando sequência ali à fluidez dos caminhões. A principal rota de caminhões hoje no município, evitando que eles passassem aqui nas principais vias do centro. Fabiano, a gente sabe que a Prefeitura contratou um estudo para realizar esse projeto. Você tem alguns dados, inclusive interessantes, com relação ao número de habitantes e veículos também na cidade, né? Sim, nós podemos perceber que em 2005, confrontando os dados população versus a quantidade de veículos, em 2005 a população e os veículos correspondiam a cada dois habitantes um carro. Hoje, os dados de 2010, atualizando a nossa população com 36.824, para uma frota de 24 mil veículos, nós temos aproximadamente 1,5 habitantes por veículo. Então, isso vem nos preocupar e também vem justificar essas ações pertinentes do trânsito. Destacando, Evandro, que não serão apenas o projeto da ponte, né? E sim, um conjunto de ações, a administração municipal está pensando num macro, no caso, um estudo completo da área central aqui, justamente com a questão da rota de caminhões. A gente sabe que a prefeitura, lógico, ela tem uma limitação financeira e o próprio período de um mandato, ele é curto para executar tantas obras. Mas o próprio Anel Viário também está no mapa do governo municipal para o futuro, né? Sim. Nós tomamos um cuidado especial, nós, os técnicos ali do planejamento, o Edson, a Vivem, que são arquitetos, a engenheira Luciana. A hora que nós apresentamos essa proposta ao prefeito Laércio, nós estamos apresentando para ele uma proposta que seja execuível, no caso, Evandro. Nós estamos levando em considerações, principalmente, as dotações orçamentárias, né? E nós sabemos de todo o empenho do prefeito em buscar esses recursos para viabilizar essa questão do projeto. Fabiano, uma das grandes questões que eu acredito até que talvez seja uma das etapas mais difíceis é a questão ambiental. Você já tem algum estudo em relação ao impacto ambiental e a provável liberação para a execução desses projetos? Sim, esses projetos, no caso, que foram licitados da ponte, né? A empresa que finalizará a questão do estudo, ela apresentará para nós. Então, são esses dados que nós receberemos até o final desse mês. Fabiano, a preocupação com o trânsito é constante. A prefeitura tem feito parcerias para conseguir realizar esses projetos e até amenizar essa questão do trânsito na cidade. Sim, Evandro. Vale destacar que hoje nós temos uma parceria muito forte ali por parte da Polícia Militar. Gostaria de agradecer na pessoa do Major Sagaz, do Corpo de Bombeiros, do Major Povas e também da nossa Polícia Civil, por parte do Dr. Gilberto, que tem nos alicerçado com os seus conhecimentos na área de trânsito, as nossas decisões técnicas, fundamentadas as nossas decisões técnicas. Então, isso que é importante para o município, né? Em cima desses dados das instituições, nós justificarmos os nossos atos. Aliás, essas alterações até vêm em boa hora, a construção dessa ponte, até conforme o próprio Fabiano Adriano, né? Ele que é diretor, Demutran, falou, até porque a frota, a cidade de Timbó vem crescendo dia a dia e a frota de veículos também. E, além do mais, Timbó é corredor para outras cidades, Blumenau, Rio dos Cedos, Dr. Pedrinho, Benedito Novo, Jaraguá do Sul, Pomerode, né? Que passam, muitos veículos passam diariamente aqui pelo município de Timbó. Nós queremos agradecer o internauta lá do Japão, também sintonizado na JMV TV. Dois dias aí, né? O nosso forte abraço aí ao internauta do Japão, sintonizado aqui na JMV TV. E, falando em Japão, amanhã, edição de número 1243 do Jornal do Médio Vale, vai estar já nas bancas e também na Casa dos Leitores. Colunistas do Jornal do Médio Vale são homenageados. Colunistas do Olímpico Corrêa e a Elisabeth Ghezes, homenageados pelo Dia da Classe, Dia do Colunista, que aconteceu essa semana. Salmos de Souza, ontem, no dia 8 de dezembro, foi o Dia do Colunista Social. E o Jornal do Médio Vale também presta sua homenagem aos colunistas sociais da JMV TV e também do Jornal do Médio Vale, Elisabeth Germer e Olímpico Corrêa. E olha o que aconteceu aqui na cidade de Timbó. Aqui na Rua Blumenau, já na Rodovia Augusto Assi, foi prestada uma homenagem aos colunistas do Jornal do Médio Vale, Elisabeth Germer e Olímpico Corrêa. A placa diz o seguinte, 8 de dezembro, Dia do Colunista Social. Um brinde ao Olímpio e à Beth, pelo amor e dedicação à arte e à cultura de nossa gente. Uma homenagem da Arte Visuais Painel. E olha, uma homenagem realmente bastante valorosa e injusta a esses colunistas que realmente cobrem, fazem a cobertura jornalística dos eventos sociais aqui da nossa região. E vale destacar que o Jornal do Médio Vale, ao longo desses anos, através do Olímpio e da Elisabeth, tem registrado a vida das pessoas, colocado um pouquinho do que são as pessoas que vivem na nossa comunidade. E isso é uma coisa que, além de divulgar o nosso cotidiano no dia a dia, também é uma forma de deixar para o futuro, para as futuras gerações, um pouco da nossa história e de quem fez a nossa história aqui no Médio Vale do Itajaí. Parabéns, Evandro Lois, pela matéria. Aliás, uma homenagem muito criativa e merecedora ao Olímpio Corrêa e à Elisabeth Guesner, dos colunistas aqui do Jornal do Médio Vale e também da JMV TV. Depois do intervalo comercial, a Prefeitura de Timbó vai entrar em férias coletivas, mas com tudo certinho, tudo pago, e você vai saber depois do intervalo comercial nessa entrevista com a Secretária de Administração em Fazenda e Finanças, a Maria Angélica Fagiano. Depois do intervalo. Obrigado. Obrigado.